Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e no vídeo de hoje eu quero explicar como fazer para você saber o dia do fechamento e vencimento da sua fatura do cartão PicPay. Você que é novo aí no PicPay, recebeu o cartão do PicPay há pouco tempo e não sabe qual é o dia do vencimento ou o dia do fechamento, o melhor dia de compras, o que você vai fazer? Abra aí o aplicativo do PicPay, acessa a sua conta, deixa eu abrir o app do PicPay aqui, vamos lá. Ok, abri aqui o aplicativo do PicPay, estou aqui na página inicial do app, estou na minha conta para ver o dia do fechamento, no caso o melhor dia de compras e a data de vencimento da minha fatura, o que eu vou fazer? Aqui na página inicial do aplicativo eu vou selecionar aqui embaixo a opção carteira, eu vou clicar aqui em carteira, vai abrir essa página aqui, aí vai aparecer aqui meus cartões PicPay Card Crédito, eu vou clicar aqui sobre PicPay Card Crédito e abriu aqui essa página com essas opções, aí eu vou selecionar a opção aqui, todas as faturas, eu clico aqui sobre todas as faturas e abriu essa página aqui e já me mostra aqui o fechamento e o vencimento. O fechamento nada mais é do que as compras que eu fizer após o fechamento serão lançadas só na fatura posterior do mês seguinte, então assim você fica sabendo no caso o dia do vencimento e o fechamento que é o melhor dia de compras. Então é só essa dica aí e só lembrando que no caso do vencimento, se eu fizer o pagamento um dia de atraso, vai ser cobrado multas, encargos, enfim, então eu tenho que pagar essa fatura até essa data aqui para evitar pagar encargos. Então é só essa dica por enquanto, se você tiver alguma dúvida, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo, eu espero que o vídeo tenha ajudado e se ajudou deixa um gostei, isso é muito importante e ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço e até a próxima. Fui!